Olha o rio branco, já vi esse rio cheio, mas desse jeito nunca tinha visto não. Tá bravo, tá bruto. Esse é o nosso rio branco. O alerta aconteceu logo no início da manhã. Depois de incessantes três dias de chuva, a cidade de Alta Floresta do Oeste amanheceu alagada nesta terça-feira. A Avenida São Paulo tá interditada. Passa nada. Hoje vou pegar meu teclado, hein, minhas coisas aqui, rapaz. Tá muito cheio o rio. E a chuva tá caindo ainda, hein. O prefeito da cidade, Gil Damos, se pronunciou nas redes sociais pedindo para a população da cidade e da zona rural que não saísse de casa. São vários os pontos alagados e vários registros feitos pelos moradores. Inclusive muitos que não foram trabalhar e nem levaram seus filhos para a escola. Olá, população de Alta Floresta. Prefeito Gil falando agora, dia 21 de março, passando para alertar toda a população aí pela forte chuva que já estão caindo há dois, três dias aqui em Alta Floresta. E a Defesa Civil vem trabalhando muito ali para monitorar e avisar. O que nós estamos avisando agora? Vocês não passem em regiões alagadas, ruas alagadas, avenidas alagadas, pelo amor de Deus. Porque pode ir nesse momento aí, nem de moto, nem de carro, e muito menos a pé, tá bom? E também na zona rural, onde tiver ali um bueiro, tiver uma ponte, evitem passar. Não passem, porque aí pode ter sido uma cabeceira embora, o bueiro pode ser que não esteja mais lá. Enfim, o momento agora é de fazermos a segurança da vida, tá bom? Então peço a vocês, e a gente vai estar monitorando. Se vocês tiverem alguma rua, alguma casa que a água esteja entrando, a gente vai estar comunicando para a nossa Defesa Civil, Secretaria de Obras, estar retirando vocês e levando até um lugar que proporcie mais segurança à família de vocês. Valeu? Olha a situação que está isso aqui, só para ter noção, olha que a água está chegando já aqui, ó. Alagou em casa tudo já, é doido, está uns 5 centímetros já do chão já. Meu Deus do céu, eu estou lascado, tá meu filho? E a chuva não para não, só chove, 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 vai subindo cada vez mais. Olha, até os porquinhos estão aí, ó. Galera, essa é a situação do Rio aqui, Tingui, no Clube Beira Rio, nesse exato momento. Fique alerta, Defesa Civil em alerta, atenção galera de Alta Floresta.